Hoje em dia, no politicamente correto, o mundo tá muito careto. O machismo, ele é abominável. Mas o feminismo também não fica muito atrás. O feminismo é o oposto do machismo. Hoje em dia as canções sertanejas, femininas, só falam... põem o homem pra baixo. No passado, as mulheres conseguiam ela mesma, ela mesma, se autodefender. Hoje em dia ela recorre a alguma coisa. A mulher, ela sempre foi esperta. Ela sabe quando é uma cantada abusiva, quando não é. Mesmo assim, ela sabe. A mídia tem um pouco de culpa disso. Nos anos 80 tinha abertura tieta, pedra sobre pedra, bregue chique. Hoje as aberturas tá diferente. Tirar a sexualidade da mulher. Deixar a sexualidade... No passado falavam que a mulher era mulher-objeto, mas não é questão de mulher-objeto. Mulher não era um objeto. Mas era uma forma de... Valorizar o Brasil. O Brasil já tinha a cultura das... Estados Unidos, a Europa... Enfim, todos os países vêm pra cá sabendo que a mulher brasileira era top. Agora, o que que acontece? O mundo inteiro tá com essa vibe. Com essa vibe de... Ah... Não pode falar determinadas coisas. Mas por quê? Devido a essa política que adotaram de politicamente correto. Não sei se tá errado, tá certo. Não sei se o mundo um dia vai voltar a ser como era. As redes sociais contribuíram por isso. Porque tem determinadas coisas que... Se você fala em rede social, você é marginalizado, é cancelado. Acho um tremendo absurdo. Porque as pessoas têm que, cada um, respeitar a opinião do outro. A mídia em si, ela tem essa mania de querer colocar determinadas regras. Fora que não dá pra observar quem tá certo ou quem tá errado. Não existe o certo ou o errado. Cada um é cada um. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo de pensar, cada um na sua educação. Só que eu acredito que o mundo mudou. E pra pior. Pra pior. Porque quem falar o mundo mudou pra melhor. Não sei. O que fez isso foi as redes sociais, foi o... Principalmente cada um. Só que eu respeito a todos. Todas as crenças, todas as culturas, todas as... É, é, é... É bem-vindo. Porém... Eu observo muito bem que as músicas sertanejas femininas... Critica demais os homens. Não tem necessidade disso. Às vezes eu até brinco e falo... Será que as mulheres vão virar tudo lésbicas? Como é possível? Todas as músicas femininas... Põe o homem pra baixo. Cada um tem que respeitar. Respeitar o homem, respeitar a mulher. Respeitar o modo de vida de cada um. Essa que é a minha opinião. Eu acredito que o mundo tem que viver em plena paz com todos. Tem que voltar... Tem que voltar... As grandes... Conquistas das mulheres. Tem que voltar a sensualidade das mulheres. Tem que valorizar as mulheres de todos os tipos. De todas as formas. Porém, não precisa criticar tanto o homem como está criticando ultimamente. As letras, as músicas das mulheres que fazem isso. Você não vê nenhuma cantora valorizar o homem na música. É só falando o homem traiu, o homem tá pra baixo, o homem não sei o que. O homem põe... Só o ovo e a Maria Madalena do meio de campo. Eu acho desnecessário. Vamos. É mais.